Você vai declarar que vem o teu reino, que vem o teu reino sobre a minha casa Faz os seus olhos, depois nós vamos orar pela pessoa que aceitou Jesus Aleluia, 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 aleluia Trai noche dos céus, santo é o teu dom, teu reino Buscamos, tua vontade seja Leva de suas mãos e vê na terra Na terra como é Dos céus, deixe o céu descer Na terra como é Dos céus, deixe o céu descer Oh Espírito, vem, vem Venha o teu reino, vem reinar sobre nós Pai doce do céu Santo é o teu dom Teu reino Buscamos, tua vontade seja Diga pro Senhor Diga pro Senhor Deixe o céu descer Diga pro Senhor Deixe o céu descer 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 O teu é o reino, o teu o poder Tua é glória Aleluia, aleluia Aleluia